Hoje à noite, você vai curtir no Programa do Jô, uma entrevista exclusiva com Rogério Senni. Depois de uma goleada humilhante, o goleiro revela se vai ou não se aposentar. O programa é só à noite, mas Rogério Senni já chegou para a gravação. E mais, você também vai ouvir o som do cesteto do galo. Você não pode perder o Programa do Jô.